E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermond do Curso de Guitarra Online e este é o vídeo de hoje que eu vou falar sobre esse aparelhinho aqui que vai te ajudar muito, eu vou te falar do porquê que a gente deve usar isso daqui Bom, mas antes por favor se inscreve no canal, faz esse favor pra mim já ultrapassamos 10 mil inscritos, tá começando a crescer mais rápido agora porque o YouTube tem os seus algoritmos, enfim, consegue perceber quem está crescendo ou não então por favor se inscreve no canal, agradeço muito a todos que já estão inscritos e também conheço o Curso de Guitarra Online, o site é cursodeguitarronline.net e o link está na descrição, e na descrição também eu coloquei o link pra tu fazeres parte do grupo do WhatsApp do Curso de Guitarra Online daqui do canal Então basta clicar lá, tá legal? Ou se quiser pode mandar um WhatsApp pra mim também o número tá aqui e a gente pode bater um papo Então vamos lá gente, é o seguinte, esse aparelhito aqui, essa coisinha ela é legal de ter por quê? Primeiro, muita gente se confunde na hora de enrolar a corda e aí o fato de ter que ficar... Bom, eu vou trocar as cordas da guitarra, então eu vou demonstrar aqui como é que eu vou fazer Então na hora que a gente tá trabalhando, segurando a corda aqui, né, pra depois apertar e tal e manter a corda no desenho legal aqui pra manter a afinação bacana e tal, né principalmente pra quem tem cuidado com essa parte é muito difícil de fazer com a mão Então quando a gente pega esse aparelhinho aqui, ó, tudo fica mais fácil Ó, foi rapidinho Ó, aqui eu tô girando rápido Aí basta eu segurar bem a corda aqui, ela vai seguir o caminho de forma mais tranquila Aqui eu tô tirando, até pra retirar é mais fácil Né, então aqui, ó, pá Colocou aqui, já era, desenrola muito rápido E não dói o dedo Isso é que é o legal, né Então do porquê de utilizar isso daqui Por exemplo, podem achar que isso aqui é caro Mas sabe quanto eu paguei nisso aqui hoje? Eu paguei 6 reais, né Então é um artefato muito importante de se ter Ajuda bastante Vocês podem perceber aqui que eu tô gravando vídeo E tirando as cordas, ó E não tá doendo o meu dedo, né Porque, ó, só de girar isso daqui, ó Olha esse movimento Agora olha aqui, ó Tchiii, já era, ó Olha que beleza Então isso aqui é bem legal de ter Eu recomendo a todos Porque isso aqui facilita muito A tua vida de trocar corda, né Então aqui eu tô dando o exemplo de tirar corda, né Que é um esquema legal Agora aqui a guitarra, ela é Como ela tem esse Essa diferença aqui, né De quatro tarraxas em cima e dois embaixo Então é meio chatinho, ó De fazer Então aí é legal de virar a guitarra, ó E usar a mão A mão direita, ó Então aqui eu tô apertando, né Perdão, tô afrouxando Olha que rápido Muito rápido, gente E aqui é a mesma coisa, ó Olha que beleza Isso facilita demais a vida Mas muito mesmo, ó Pronto Ó, o vídeo tem, tá com, sei lá Três, quatro minutos agora E em menos de dois minutos Eu tirei todas as cordas rapidinho Sem ter aquela necessidade De ficar girando com a mão e tal Então é legal sim De ter isso daqui No teu set de ferramentas para guitarra Tá legal? Então é isso aí, gente Espero que tenham gostado dessa dica E vocês viram que não é difícil Basta comprar Colocar aqui na tarraxa E girar Ou para afrouxar Ou para apertar Então se inscreve no canal Conheça o curso de guitarra online Que é curso de guitarra online Ponto net E também Vem fazer parte do WhatsApp Aqui do WhatsApp do canal Do curso de guitarra online Tá legal o link Todos os links estão na descrição Um abraço E até o próximo vídeo Tchau